Música São mais de 120 anos de história. A Praça Silviano Brandão sempre foi um dos cartões postais da cidade. Desde a época do Largo da Matriz. No começo do século passado, o Jardim Público, com um coreto no centro, decorava a praça. A estrutura foi substituída por um caramanchão. Quinze anos depois, deu lugar a um lago de peixes. Esse ponto aqui foi o principal da praça durante muitos anos. Aqui esteve construído o primeiro coreto, depois o caramanchão e, por último, o lago de peixes. Só que em 1986, toda essa história foi coberta por esse calçamento. A estrutura do lago continua aqui embaixo. Em 86, também construíram esse jardim suspenso. E a estátua de Arthur Bernardes, que hoje está ali, antes estava aqui, no centro do lago. Além da estrutura da praça, algumas construções ao redor dela também mudaram com o passar dos anos. A casa Arthur Bernardes foi construída em 1925. Neste lugar, ficava um prédio da Câmara e da Cadeia de Viçosa, que foram demolidos em 1951. Dona Adília acompanhou de perto mais da metade dessa história. Ela tem 62 anos e sempre morou em frente à praça. A gente juntava os amigos, aquelas brincadeiras de criança, né? Que era queimada, chocotinho queimado. Tudo acontecia aqui nessa praça. A gente saía das casas e a gente vinha aqui pra praça. Era o lugar mais seguro pra uma criança brincar. Primeiro, não tinha o movimento que tem hoje. E segundo, todo mundo se conhecia. Os homens, as mulheres vinham no final de semana pra se encontrar aqui na praça. Então, os homens andavam em direção oposta às mulheres. Isso significa que duas vezes, pelo menos, num giro a gente se encontrava, né? Com os maqueras, com quem a gente quisesse ver. Porque isso era praxe. Atualmente, a Dona Adília vê a praça com outros olhos. Então, agora, quando eu chego aqui e vejo a primeira situação da praça em si, né? Suja, mal cuidada, né? E o tipo de pessoa que fica aqui. Não, mas seguro mais a gente passar depois de uma determinada hora da noite aqui, né? Várias pessoas, usuárias de drogas ficam aqui nessa praça, né? Então, agora, se tornou um local desagradável. Você não pode sentar aqui mais e conversar com uma pessoa que você conhece. A praça passou por muitas transformações ao longo do tempo. O Zé Mário estuda a história da praça. E a última grande reforma, há mais de 30 anos, mudou muito a paisagem. Estava previsto aqui a construção de uma arena, de uma concha acústica, de um lago, de um espelho d'água, aqui ao lado da estátua do presidente Bernardes. O projeto não foi concluído. E o maior erro foi retirado das antigas árvores, né? Foi uma coisa arbitrária, uma coisa absurda. Faltou verba na época e desagradou 100% da população. A atual praça hoje também tem um coreto. Ou, pelo menos, o que sobrou dele. Ele era um coreto, inicialmente ele foi feito todo de alvenaria, mas não tinha visão dos próprios músicos. O projeto, então, depois fizeram uma gradezinha, mas acabou sendo ocupado com outras finalidades. O pessoal era catador de papelão, o pessoal dormia lá, virou hospedagem de pessoas, ambulantes, moradores de rua. E a administração anterior, municipal, resolveu demolir o chamele para evitar ficar só o arco ali. Um projeto de uma nova reforma ainda não saiu do papel. E mesmo com os problemas, a Praça Silviano Brandão continua sendo importante para a cidade. E faz parte das boas lembranças da Dona Adília e de muitos vissosenses.